O importante não é chegar, nem escolher o lugar pra ir. O importante é como caminhar, sua conduta e seu modo de agir. O importante não é reclamar, nem lastimar o que se viveu. O importante é a forma de olhar, buscar o sonho que se perdeu. Faça o bem por onde for, espalhe esperança e alegria. Caminhe com honestidade, faça o seu melhor a cada dia. Faça o bem por onde for, espalhe esperança e alegria. Caminhe com honestidade, faça o seu melhor a cada dia. O importante não é conquistar, pela ambição de poder se exibir. O importante é sempre ajudar, no que poder para o outro seguir. O importante não é comandar, nem são as glórias que traz o poder. O importante é se realizar, pois a felicidade está dentro de você. O importante não é planejar, para controlar o que pode acontecer. O importante é você enxergar, que todo desafio tem algo pra aprender. O importante não é ter sucesso, e sim sentir paz para conviver. O importante é sempre acreditar, que existe um motivo para nascer. O importante é sempre ajudar, nem são as glórias que traz o poder. O importante é sempre ajudar, que todo desafio tem algo pra aprender. O importante é sempre ajudar, que todo desafio tem algo pra entender. E sim sentir paz para conviver O importante é sempre acreditar Que existe um motivo para nascer